O sistema é bruto, hein, meu amigo? Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia, sempre 99941-1410, 99941-1410, esse é o WhatsApp do povo, hein? Sua denúncia, sua informação, a sua selfie também, manda selfie pra gente, 99941-1410, aqui o sistema é bruto pra qualquer um, hein? Na Disneylândia não, viu, meu amigo? Brutinho, 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 boa tarde, tudo bem? Boa tarde, usem! E aí, tá tudo bem? Tudo legal! Certíssimo! Certíssimo! E o zap do povo? É o 99941-1410! É isso aí, sem demora, vem cá, vem cá, sem demora, hein? Olha, meu amigo e minha amiga, lá na Paralela em Salvador, uma das principais avenidas da capital baiana, três homens roubam um carro, mas a polícia tá lá, olha aí, daqui a pouquinho, hein? E aí, daqui a pouquinho, delegacia de furtos e roubos de veículos aqui em Guatemi, esses três homens foram presos com um carro roubado na Avenida Paralela, tinha vítima, segundo a polícia, também tinha arma, quer saber mais? É daqui a pouco na tela do Brasil, gente. E aí, tá falando muito aí, hein? É daqui a pouquinho, é daqui a pouquinho, esse, rapaz, três roubando lá na Paralela, hein? Três na Paralela e sem demora, meu amigo, em Feira de Santana, homem é morto quando estava pilotando a moto. Olha aí! Boa tarde, Ziel, daqui a pouco você confere no Brasil, gente, mais um homicídio em Feira de Santana, homem executado em cima de uma motocicleta, em pleno centro da cidade, horário de pico, os assassinos chegaram e atiraram e mataram, não tiveram medo de nada. Daqui a pouquinho você confere detalhes no Brasil, gente. De Feira de Santana, a gente vai lá pra Veracruz, hein? De Feira de Santana pra Veracruz, onde o cemitério não tem nem coveiro. O coveiro é voluntário, Gil Lima! 68 anos de idade. E aqui, o caso tá sério nesse cemitério, né? Tá sério, muito sério. E aqui, se não tiver uma nota, turma aqui pra cavar, o coveiro é em cima da terra. Não tem prefeitura, não tem ninguém. O senhor é voluntário. O senhor é voluntário. O senhor faz esse favor à comunidade. Meu Deus do céu, não temos nem o direito de morrer! Não temos nem o direito de morrer! Você está no Brasil, gente, hein? O melhor programa da televisão baiana e sergipana também, viu? E tem flagrante. Flagrante é com a Gêmeos aqui em Salvador. Olha aí, Lobala! Daqui a pouco, na tela do Brasil, gente, o homem foi preso, acusado de ter matado um policial. Foi preso pela equipe dos Gêmeos. Ele tá aqui dentro da viatura e já, já você vai descobrir o que foi que ele fez. Daqui a pouquinho o flagrantão é só aqui, hein? E é com a exclusividade, Brutinho! Com o zap do povo, Brutinho! 99941-1410! 99941-1410! É só aqui no Brasil, gente! Manda sua selfie também, tá bom? Manda sua selfie pra gente colocar daqui a pouquinho da sua família também. Aqui é o programa do povo e da família, hein? 99941-1410! 99941-1410! Vem cá! Vem cá! Como é que é, ô, bens? Quadrilha desarticulada, roubando veículos em Salvador também, hein? É daqui a pouquinho, olha aí, ó! Já pode chamar? Aqui é assim, hein, amigo? Olha, o negócio é o seguinte, parece que virou a concessionária dos bandidos, né? A capital baiana parece que virou a concessionária dos bandidos. Eles só querem carro de luxo. Carro abaixo de 40 mil pra eles é fichinha, não é nada. E quem tem os detalhes é o Tony Júnior ou a bola? É o Tony Júnior, o repórter Pac-Man! Vai! Muito bem, Onzeal, estamos aqui na delegacia de furtos e roubos e veículos aqui, bem ao lado do Detran. Aqui a situação é a seguinte, dois homens, eles foram capturados no município de Feira de Santana, exatamente. Esses homens, eles estão lá em Feira de Santana, custodiados na delegacia de lá. Ou seja, o que aconteceu aqui foi a prisão de uma quadrilha que fazia muito o roubo a veículos. Inclusive, com as declarações do Dr. Nelly Zaraújo, titular aqui, da delegacia de furtos e roubos de veículos, eles focavam no roubo a carro da marca Toyota Corolla. Nós começamos a observar que a incidência de roubo desses veículos, Toyota Corolla, Hilux, estava pontuando de forma muito alta. Sempre esses mesmos indivíduos atacando as pessoas em Salvador. E nós começamos então a fazer um trabalho de investigação. Nos surpreende que foi muito além de um simples desmanche, porque se tratava de uma verdadeira organização criminosa. Indivíduos com lojas de revenda de peças, as margens da BR-116, no município de Santo Estevão. Com lojas de aparente ilegalidade em Feira de Santana, que recebiam imediatamente essas peças para reabastecer. Esse carro aqui, o Zé Bueno, você pode colocar nas imagens, ele foi encontrado no último final de semana. Mas ele foi roubado na última quinta-feira lá no bairro de Caminho das Árvores, onde um elemento, ele aborda um homem que está em pé. E com isso, ele acaba assaltando esse carro e iria levar para desmanche. Desmanche nas localidades ali de Feira, aqui de Salvador, mas também, principalmente, em Santo Estevão. E aí fica o alerta do doutor Nelly Zaraújo, para você, que vai comprar uma peça e acaba comprando gato por lebre. A grande parceria pode ser estabelecida entre a polícia e a sociedade. A sociedade, a partir do momento que passa a comprar em lojas que são credenciadas e que são idôneas. E a polícia fazer o trabalho dela. A polícia civil de fazer o trabalho pós-crime e chegar a ter esses veículos como nós chegamos. Essa informação você confere na tela do Brasil Gente. Meu Deus do céu, parece o concessionário dos bandidos, né? E aí muita gente diz, mas ele só roubou um carro. Meu amigo, a coação que esses marginais fazem para roubar um carro ameaça. Ele ameaça a família, ele coloca a arma na cabeça de pai de família, chama gente de bem de vagabundo. É uma quadrilha especializada, hein? E eles pegam esses carros e levam para outros estados. É uma conexão com o Pernambuco principalmente, conexão com o Maranhão, com o Ceará e também com o Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo, hein? Eles pegam os carros daqui e levam para lá. E os de lá trazem para cá. É uma conexão. Essa quadrilha é especializadíssima. Parece o concessionário dos bandidos. Olha como é a lisagem aí, ó. Deixa a imagem aí. Deixa a imagem aí. Meu Deus do céu. Coloca o áudio aí também. Nós começamos então a fazer um trabalho de investigação. Nos surpreende que foi muito além de um simples desmanche porque se tratava de uma verdadeira organização criminosa. Indivíduos com lojas de revenda de peças, as margens da BR-116 no município de Santo Estevão, com lojas de aparente ilegalidade em Feira de Santana, que recebiam imediatamente essas peças para reabastecer. É simples. O botonelis tem toda razão aí. É bem simples. Se não há uma demanda, como é que eles vão vender essas peças? Se não há um receptador, simplesmente acaba. É igual tráfico de drogas. Se não tem para quem vender a droga, então não existiria o tráfico, né? Mas é a mesma coisa. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de peças roubadas, tráfico de gente. A engrenagem é a mesma. 99941-1410. Esse é o Zap do Povo. Manda sua selfie também, hein? Zap do Povo é o 99941-1410. Daqui a pouquinho tem a informação do Draco, que chegou agora há pouco. Chegou agora há pouco. O Draco em Salvador prende uma quadrilha de traficantes de drogas, hein? Daqui a pouquinho a gente tem a informação. Já tem a foto aí, não, né? Já tem a foto? Meu amigo, pessoal, tá rápido aqui, hein? É, trocou o estagiário aí, mudou tudo. Parabéns, hein? Cadê os após do novo estagiário? Olha aí, ó. Meu Deus do céu, parabéns. Olha a imagem aí, coloca aí na tela cheia. Olha aí, ó. O Draco, especializado em tráfico de drogas, acabou de prender um homem, não só com maconha, com crack, mas também com pistola .40. E Gustavo Regueira, filho, meu Deus do céu, tem até dólar ali no meio, dólar, euro. Parabéns, é dinheiro, muito dinheiro, hein? Meu Deus do céu, olha o tráfico aí, hein? Parabéns ao Draco, foi agora, hein? Agora o Draco, ainda a Polícia Civil da Bahia. Agora. E cadê o flagrante? Eu quero flagrante aqui, flagrante de verdade. Bota o exclusivo aí, amigo. Bota o exclusivo aí, que dá muito trabalho e é caro de fazer também. É caro e dá trabalho. Eu quero um exclusivo aí, hein? Meu amigo, Operação Gêmeos da Polícia Militar. Operação Gêmeos da Polícia Militar prende homem flagrante em Salvador, hein? Meu Deus do céu, é claro. Nossa equipe estava lá, o Léo Bala, o melhor repórter do Brasil Gente. É isso? A Antônio Júnior vai ficar com raiva de mim, o sistema é bruto, vai. Muito bem, no momento, a equipe do Brasil Gente está seguindo a viatura dos gêmeos. Está com um homem que foi acusado de ter matado um policial civil. Ele está sendo conduzido agora para a delegacia. Foi preso na manhã desta quinta-feira, ali na Avenida Lucaya. Estamos chegando aqui agora junto com eles, junto com os policiais. Mas, neste momento, a equipe do Brasil Gente, com exclusividade, o Zéu, já na delegacia do Rio Vermelho. Vamos chegar aqui agora, vamos lá, vamos lá. Bom, Zéu, já estamos aqui chegando na delegacia do Rio Vermelho. Vamos subir aqui. A polícia, a equipe dos gêmeos, já está ali com o rapaz. Vai ser retirado da viatura agora aqui. Estamos aqui na sétima delegacia. Vamos lá, sargento. Como é que foi feita essa prisão aí? Eu fui descer ali pela Avenida ACM. E nós localizamos esse elemento lá, fizemos abordar. E foi verificado que ele está envolvido na manhã de policial civil, na federação. Pois é, o preso está saindo aqui agora. Como é o seu nome? Meu nome é Marcos. Ele aqui é. Marcos, você tem envolvimento na prisão, na assícita com a polícia? Eu estava com a minha filha no ponto de ônibus, não tenho envolvimento nenhum. Estava com a minha filha, minha mulher e minha filha. Você foi preso alguma vez? Não fui preso nenhuma vez, só de menor. Só de menor. Foi preso por quê? Minha filha, minha filha, estava precisando do leite, eu fui roubar. Infelizmente, não deu certo. Aprendi com o erro, não estou mais cometendo isso. Meu Deus, você é acusado de ter matado um policial, é verdade isso? Oi, não, não vai ter matado um policial. Nada disso. Não vi na morte do policial. Não vi na morte do policial. Se você gostar, ela pode conversar com você um pouquinho rapidinho? Tem envolvimento ou não tem? Não tem. Eu não, graças a Deus. Você foi preso por quê? Oi? Foi preso por quê? Eu fui preso agora? Porque eu estava no ponto de ônibus, marquei com a moça da OLX para comprar um relógio. Foi com a transmissão da viatura, tentou correr, foi abordado. Para correr, senhor? Por favor, peço de Deus, não corre não. Eu fui preso quando vi a viatura. Se eu tentasse correr, você não ia atirar em mim? Como foi a corrente? Tentou fugir, tá aí o Zéu, aqui na sétima delegacia, aqui no Rio Vermelho. Ele tentou fugir ao ser abordado pela polícia e vai ser conduzido aqui para a delegacia. O Zéu é flagrante, tá na tela do Brasil, gente. É, meu amigo, o sistema é bruto para qualquer um. Valeu, Laubala, flagrante aqui, Operação Gêmeos, hein? Ó, quem não deve, não teme, meu amigo. Quem não deve, não teme. E aí, importante. Parabéns aí, a equipe aí do Sargento Edvaldo, hein? A equipe do Sargento Edvaldo, cadê os após aí dos guerreiros? Cadê os após aí dos guerreiros? Pelo amor de Deus, tem que após os guerreiros. Parabéns, Operação Gêmeos, hein? Quem não deve, não teme. E aí, ó, importante a equipe ter ido lá abordar. Olha aí, deixa a imagem lá, deixa a imagem lá. Deixa a sua imagem lá. Operação Gêmeos aí no flagrante aí do Brasil, gente. Prende, se não aborda, amigo, não prende. Se não aborda, não prende. Esse rapaz aí é acusado de ter matado o policial, hein? Acusado de ter matado o policial. E a nossa equipe tá chegando junto, viu? Tá deixando preocupada a concorrência, hein? Tá deixando preocupada a concorrência. Que não tem mais exclusivo nenhum, hein? Tá amarrado. Ó, a concorrência não tem exclusivo nenhum mais. Deixa o áudio aí, abre o áudio aí. Federação. Pois é, o preso tá saindo aqui agora. Como é o seu nome? Meu nome é Marcos. Ele aqui é. Marcos, você tem envolvimento na prisão, na asságio, no ponto de polícia? Eu tava com a minha filha no ponto de ônibus, não tem envolvimento nenhum. Tava com a minha filha, minha mulher. Você foi preso alguma vez? Não fui preso nenhuma vez, só de menor. Só de menor. Foi preso por quê? Foi porque do negativo. Minha filha, minha filha, tava precisando do leite, eu fui roubar. Infelizmente, não deu certo. Tem que se explicar muito na polícia aqui. Daqui a pouquinho, tem mais flagrante, tem mais exclusivo. Ô, Brutinho. Qual o zap do pão, Brutinho? É o 999411410, use. 9? Oi? Use eu. Hã? Buíno. 999411410, hein? Fica aqui no Brutinho. Vem pro Brutinho, filho. Bora, se mexe aí. Vai pro Brutinho. Vou dar um recado. Atenção, meu amigo. Atenção, minha amiga, que precisa de óculos. Chegou a Salvador o Instituto dos Óculos. Ali na Carlos Gomes, número 50, bem pertinho da Praça Castro Alves, hein? Óculos de qualidade com preços reduzidos. Instituto dos Óculos. E é por você, trabalhador, aposentado, pensionista, dona de casa, que o Instituto dos Óculos está aqui. O Instituto dos Óculos é uma organização criada para beneficiar quem precisa de óculos com preço reduzido. Confira comigo quem já se beneficiou com o Instituto dos Óculos. Veja aí. Eu gostei muito. Outro que eu precisar, vou voltar aqui. O atendimento é muito bom, excelente. Recomendaria como já recomendei. Já tem muitas ópticas aqui por perto, todas que eu fui e aqui foi o melhor preço que eu encontrei. Muita gentileza para atender, fiquei satisfeito. As meninas atendem a gente muito bem, quer uma aguinha, quer um cafezinho e assim a gente se sente à vontade. Não é igual, em certos lugares você vai e você não é bem atendido. E aqui não, a gente é bem atendido e bem recebido. Instituto dos Óculos, valeu! É isso aí, meu amigo e minha amiga. Não perca tempo e vá logo no Instituto dos Óculos, que fica ali na rua Carlos Gomes, número 50, a 50 metros da Praça Castro Alves. E funciona das 8 às 18 horas. Instituto dos Óculos.